Falando nisso, a comunidade está sendo convidada a participar do orçamento participativo, dar sugestões ao governo de como utilizar os valores que estão destinados lá no orçamento. Eu vou trazer informações ao vivo com o Evaldo Barbosa, porque a segunda etapa envolve até o deslocamento até os locais onde a comunidade está. Evaldo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde. É precisamente isso, Joelson, é a segunda etapa do orçamento participativo. Uma inovação apresentada pelo Poder Executivo, o Governo do Estado, a lei orçamentária que vai ser apreciada e votada no segundo semestre, mas já está prevista na lei que foi recentemente aprovada de diretrizes orçamentárias lá na Assembleia Legislativa. Essas vans que vocês estão vendo aqui atrás serão instrumentos importantes nesta segunda etapa. O governador Rafael Fonteles, inclusive, fez aqui uma rápida visita, conferiu de perto esse trabalho desenvolvido aqui pela Secretaria do Planejamento do Estado e que estabelece agora o acesso direto do cidadão, da população para votar nas propostas que já foram lá indicadas. 170 entidades foram credenciadas por orçamento participativo, sendo que são 40 milhões em obras para a capital, Teresina, e 10 milhões destinadas à Parnaíba, que é a segunda maior cidade do Estado. Bom, mas eu estou aqui ao lado do secretário do Planejamento, o Austin Monfim, que explica para a gente melhor como se dará essa etapa com o apoio dessa ferramenta, digamos assim, que possibilita a participação da população. Que etapa é essa, secretário? Boa tarde. Agora, hoje nós estamos anunciando as entidades e as propostas que irão ser votadas durante esse período. Nós vamos, a partir do dia 1º até o dia 18º, ter a votação propriamente dita e essas vans vão estar com internet para que as comunidades possam ter acesso àqueles locais que têm alguma dificuldade, especialmente zona rural, regiões mais afastadas, tanto da cidade de Teresina quanto de Parnaíba, a população possa ter acesso à internet. A gente também fez uma parceria com a Universidade Estadual do Piauí, e cada vã dessa vai ter dois, três alunos para orientar aquelas pessoas que, porventura, têm uma maior dificuldade com a ferramenta de votação. Então, na realidade, aquilo que o governador Rafael Fonteles prometeu, condições para que todas as comunidades que estão participando tenham acesso à tecnologia e possam garantir o voto das suas comunidades e, portanto, garantir as obras e benefícios que tanto almejam a partir dessa votação popular. O senhor falou no voto das comunidades. Quem está apto a participar do orçamento participativo nessa etapa da votação na obra indicada na etapa que foram consultadas as entidades? Os cidadãos, a partir de 16 anos, e o instrumento básico é a questão da validação do CPF, que é a garantia que a gente tem de que cada pessoa é um único voto, cada pessoa só vota uma vez. A votação só ocorrerá nas vans? Não. A votação, nós vamos ter o aplicativo, nós vamos ter um link de WhatsApp. As vans, na realidade, é um passo a mais, é um apoio governamental do governo do estado do Piauí para aquelas comunidades e aquelas pessoas que, eventualmente, tenham alguma dificuldade de acesso à internet. Como essas indicações do orçamento participativo serão encaminhadas à lei orçamentária que será enviada pela CEPLAN à Assembleia Legislativa já agora no segundo semestre? No dia 18 de agosto termina a votação, nós vamos ter aí a consolidação dos votos. No final do mês de agosto a gente publica, depois de um tempo de eventuais análises e eventuais recursos que possam haver, a gente publica no dia 29 de agosto a lista das obras e, a partir daí, encaminhamos à Assembleia Legislativa junto com o projeto de lei orçamentária anual. Muito obrigado ao secretário Washington Mofim, Joelson, que deu explicações sobre essa fase importante do orçamento participativo do governo do estado. Agora é a vez do cidadão, do terezinense, do parnaibano, ou seja, as duas cidades que terão esse protagonismo nessa modalidade do orçamento participativo. Uma inovação, repito, do governo do estado a lei orçamentária que será aprovada já neste segundo semestre na Assembleia Legislativa. Joel, só.